Oh Spike do like, nosso romance é infinito e o azar que você dá também Desculpa, as vezes eu sou muito dramático na hora de roubar o seu like Só não mais dramática que a história desse boss Que tá prestes a ser derrotado pelo capitão mais poderoso do mundo, o leopardo Eu sou o leopardo mais forte Toma essa, já tá na meia vida Ah, já entrou na forma furiosa Você não me assusta com essa forma furiosa, não tenho medo O que? Quem esse leopardo pensa que é pra levar o meu bosta maluco? O que tá fazendo? Não! Ai, me desculpa, eu não tinha te visto, não queria atrapalhar Ah, é tudo bem, é, acontece Olhando melhor pra você, eu acho que eu tô te reconhecendo, você é o Lucão, né? É, sim, esse é meu nome, mas... Por que você tá perguntando isso? Meu irmão é muito seu fã, ele vê seus vídeos toda hora Quando ele me mostrou seu canal, eu percebi que esse Lucão que ele falava o tempo todo Na verdade, era o Lucas do meu colégio Como assim? É... eu estudei com você? Não sei se você lembra de mim, a gente estudou no mesmo colégio, meu nome é Bibi Meu senhor, eu não tô acreditando nisso Essa é... é... a Bibi Essa é a minha primeira crush no colégio Nossa, é... é claro que eu lembro, Bibi Eu sempre te via voltando depois da escola pra casa Não que eu usava um binóculo pra te observar É... você entendeu Isso mesmo, você ainda lembra Claro O primeiro amor a gente nunca esquece Que coincidência, né? A gente se encontrar anos depois desse jeito Muita coincidência, eu tive uma ideia Por que a gente não vai pra algum lugar botar a conversa em dia? Quero muito saber como o Lucas que eu conhecia virou o Lucão, um grande youtuber Ai... não fala isso que eu fico envergonhado O tempo passou e a gente nem percebeu Ficamos conversando por horas Foi muito bom, Lucas A gente tem que fazer mais vezes Ai, com certeza, Bibi Foi tão legal Eu vou ter que ir agora Mas não some, hein? Adorei te ver É, eu também Afinal, Capitões Piratas tem muita coisa a fazer Tchauzinho Meu Deus, hoje foi o melhor dia da minha vida Sendo bem sincero Eu acho que foi o destino que me fez encontrar com ela Ai, eu acho que eu tô apaixonado de novo Tenho que contar o que aconteceu pro Samuka Samuka, Samuka O que aconteceu? Você não vai acreditar o que aconteceu, Samuka Não vai me dizer que você encontrou uma nova espécie de capivara Não, seu tonto Eu encontrei a minha primeira crush jogando Bloxfruits E eu acho que eu tô apaixonado É por isso que você tá saltitando de felicidade Eu nunca te vi desse jeito Eu queria que você conhecesse ela, Samuka Ela é diferente de todas as garotas que eu já conheci na face da terra Você não tá entendendo, Samuka Ela é muito legal e a gente ficou conversando por horas Hum, é maneiro E eu já te falei que a gente chegou a estudar junto na sexta série Ela era linda É, você já falou Igual das outras 99 vezes, Lucão E ela é muito inteligente É, me contou vários assuntos de ciências que eu nem sabia Que maneiro, cara É muito divertido saber disso Anda logo, Lucas Só fica parado aí Me ajuda a derrotar ele Samuka Eu acho que ela é o amor da minha vida A Bibi Ela é incrível Eu tô tomando uma sua pra esse boss Anda logo O que você disse, amigão? Eu tô morrendo, Lucas O que você disse, Samuquinha? Vai ser o pé do cabrito, Lucas Você não viu que eu tava morrendo na tua frente? Você tá com a cabeça nas nuvens, por acaso? Ah, eu tô com a cabeça nas nuvens, sim Samuka Pra poder ver o anjo que ela é Meu Deus, cara Muda de assunto pelo menos uma vez Não tem outro assunto que me interessa, Samuka Só aquele que começa com B e termina com B Ai, eu cansei Esse cara já tá me dando nos nervos Como é que ele pode ficar bobo assim? Vou deixar ele aí Depois, quando ele melhorar, eu volto Ela é tão linda derrotando monstros Usa a minha fruta favorita do leopardo Na, 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 na E aí, mocozão Tá falando o que aí? Ei, tô falando com você Oi, Enzo Eu não tinha te visto Você tá mais estranho que o normal O que é aquela na frente ali? É só o amor da minha vida Ih, não sabia que você era todo meloso com garotas, não Deve ser mais um gado que fica atrás delas, né? Ei Eu te chamei de gado Ah, você ainda tá aí? É que agora eu tô ocupado Olhando pra garota mais linda do mundo Valeu, Enzo O quê? Ele simplesmente me ignorou? Ele nunca me ignora E aí, Lucão Já parou com essas palhaçadas? Não é palhaçada, Samuca É amor Ai, parece que nada mudou Eu li um lugar que quando uma pessoa tá nesse estado Ela tem que tomar um susto pra voltar ao normal Então eu vou falar pra ele umas coisas absurdas E aí ele vai sair dessa hipnose Lucão Eu cansei de ser espadachim Eu vou dar todas as minhas espadas pra um jogador iniciante E eu, é, é, eu só vou usar fruto Ah, boa, Samuca Quem ganhar a sua coleção vai ser muito sortudo Ai, não é só isso não, tá? Eu vou entrar pra tripulação de seu irmão Ele é muito melhor que você Nossa, que legal O Lu é um ótimo pirata Meu senhor Ele continua nesse estado de bobo Não ouviu nada do que eu disse Sai dessa brisa, Lucão Você vai alagar tudo só pra ficar com ela? Pensa na sua tripulação Toda a fama que tu construiu Ela não é só uma garota, Samuca Ela é a garota Já te disse antes que é a garota dos meus sonhos Eu já me decidi Vou largar dessa vida de capitão mais poderoso E vou me declarar pra ela Valeu, Samuca Eu não achei que esse dia ia chegar tão cedo Mas aconteceu Esse é o fim da tripulação Cara, que... Ela é linda demais É isso Ô garçom Enchei o copo aí Que hoje eu vou afogar as maras, mano Samuca O que tá acontecendo com você E o bocado do cão? Eu nunca tinha visto pateto daquele jeito Parece um zumbi Ele também ignorou quando zoava ele É, pois é Ele tá assim desde que encontrou aquela menina Só fica babando por ela E não dá atenção pra mais nada E além disso Ele já não quer mais ser um capitão pirata Ei, ei, calma, cara Você não vai fazer nada? Vai deixar seu capitão simplesmente desistir fácil assim? Eu já falei com ele Mas ele parece que tá hipnotizado Tá agindo igual um zumbi Um bocó sendo um bocó Você nunca fazia o trabalho direito, né? Ué, eu não tô te entendendo direito Você sempre torce pra gente se dar mal Mas tá muito interessado em fazer o Lucão cair na real É, vocês sabem muito bem Que eu não sou muito com a cara de vocês Embaturos, chatos, fracos Tá, tá, já entendi Eu já sei que você não gosta da gente, não Pera, pera Eu ainda não acabei Vocês são nerdos, burros, sem estilo Filhos de mamãe Mas ainda assim Vocês são meus inimigos favoritos E eu vou ficar chateado se perder essa rivalidade Nossa, é isso Muito obrigado É uma honra ser odiado por você Me dá um abraço Pode falar, cara Calma aí Você pode até ficar aí chorando Com leite derramado Mas eu ainda tenho um plano Que plano, cara? Tu não ouviu o que eu te falei? Você tem todo o seu jeito Agora nós vamos fazer do meu Tu vai fazer o quê? Se tem uma coisa que eu sei fazer bem nesse mundo É incomodar o local Isso é o que eu vou fazer agora Vou trazer seu capitão E meu arquirrival pra realidade Eu criei coragem Eu vou lá falar com ela O quê? O que o Enzo tá fazendo ali Conversando com a Bibi? Oi Por acaso eu posso saber o seu nome, princesa? Eu me chamo Bibi E você? Meu nome é Enzo Mas pode me chamar de Amor da sua vida Ha, ha, ha Você é engraçado, Enzo Obrigado, Xuxu Mas me diz Você não gostaria de ir pra um outro lugar Pra gente se conhecer melhor? Hã? Você tá me chamando pra um encontro? É isso mesmo, gatinha Você aceita? Desculpa, Enzo Mas eu vou recusar o convite Eu já sou interessada em outra pessoa Eu fui rejeitado? Eu não acredito que eu pedi pra esse bocó Além da humilhação de ser rejeitado Agora não tem mais jeito Ele vai largar da vida de pirata e... Eu espero não ter sido tão dura com ele Relaxa, Bibi Ele vai sobreviver Mas agora que ele foi embora Eu queria aproveitar pra te falar uma coisa Pode falar, Lucas Ela disse que tem interesse em outro Só pode ser eu Agora é o meu momento de brilhar Então, Bibi Eu pensei bastante no que eu vou te falar e... Por isso eu tomei coragem pra dizer que eu... Oi, Bibi Oi, meu amor O quê? Meu amor? Bem, agora que eu tava imaginando que eu era o cara que ela tava interessado Você chamou ele de meu amor? Foi sim Lucas, gostaria de apresentar o Vini pra você Vini, esse é o Lucas O amigo do tempo do colégio que eu te falei Prazer, Lucas A Bibi me falou muito bem de você Muito obrigado por ajudar ela nas missões, cara Não precisa agradecer Eu não tô acreditando Ela namora outro cara Desculpa, Lucas Eu acabei te cortando O que você ia falar pra mim? Eu ia falar que... Que... Anda, Lucas Cai na real Coragem Você parece que esqueceu tudo que você é Você é o capitão mais poderoso E agora? Vai arregar? É, é... Então, Bibi Ele é o seu namorado? Cacacacacacacá É, cara Ele é meu irmão Aquele que eu te falei que gosta de assistir seus vídeos Ah, então significa que eu ainda tenho chance Pensei que a minha vida tinha chego no fim Aproveitando, Bibi Que a gente tá num momento alegre A pergunta que eu queria fazer antes é Se você não aceita um encontro comigo amanhã Às sete e sete da noite Aceito? Mas por que às sete e sete? É o meu horário da sorte Mas ela não sabe disso É a hora que eu saia do meu trabalho de capitão pirata Eu aceito, Lucas Nos vemos amanhã Caramba Eu não acredito Eu não acredito Eu consegui Eu consegui Finalmente Minha vida é perfeita Tenho frutas permanentes Robux Vários inscritos maneiros Amigos Pera Amigos? O Samuca deve estar furioso comigo Preciso encontrar ele E pedir desculpa pelo que eu fiz Samuca Samuca Dá soma e dá mais uma aí É isso Você tentou, cara Mas esse é o fim da um cactos Eu achava que a gente ia ter muitas histórias juntas Mas acabou que fomos largados por uma mulher Meu arco inimigo Não sei o que eu vou fazer agora Quem vai substituir ele Quando eu quiser fazer uma trollagem? Ele partiu Partiu E nunca mais voltou Oi, pessoal Peraí, Lucão Você não tá vendo que a gente tá aqui chorando Porque tu se transformou em um gado zumbi E esqueceu da gente? É, cara Se liga Dá um tempo pra gente sofrer o seu abandono Lucão O que você tá fazendo aqui? Achei que tu tava perdidamente apaixonado Só queria saber daquela bibi Eu sei É por isso que eu tô aqui Eu queria pedir desculpas Por ter ignorado vocês dois E também Queria pedir a sua ajuda Tu acha mesmo que eu vou te perdoar fácil assim Depois de tudo que tu fez? Tô atirando o cavalinho da chuva, Lucas Já era Nem se eu te der uma Dark Blade novinha? Aquela que eu negociei com o perigo? Meu amigo Lucão Assim que tu entrou por aquela porta Eu já tinha te perdoado aqui no meu coração E você, Enzo? Vai me ajudar também? Você não vai me comprar fácil Como eu fiz com esse mercenário aí Então cai dentro, Enzo Na mão Manda vir Cai dentro, Enzo Leopardo Encontro dos velhos tempos Togui Uma luta entre inimigos Encontro dos velhos tempos Ah Saudade que eu tava disso Ah, eu não tô ocupado agora Acho que eu até posso te ajudar Mas me diz Tá querendo aí? Eu preciso que vocês dois me ajudem nesse encontro Eu tô muito nervoso E não sei o que fazer Ah Mas não era você o especialista de garotas? Essa, Luca Eu sou um especialista Mas é que eu nunca cheguei na parte que elas aceitam sair comigo Pelo visto a gente vai ter um longo trabalho É Põe logo nisso, né, Luca? Já tô me arrependendo E se vocês me permitem Eu preciso me arrumar pra um encontro Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau